Música Hoje falaremos sobre saúde mental e a série moral no ambiente de trabalho. A saúde mental no ambiente de trabalho é fundamental para o bem-estar psicológico, emocional e social dos trabalhadores. Infelizmente, em um ambiente de trabalho sem harmonia e com muitas responsabilidades, a saúde dos colaboradores pode ser comprometida, pegando a problemas como a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um distúrbio emocional que se caracteriza por sintomas de exaução extrema, estresse, esgotamento físico e emocional, frequentemente causado por situações de trabalho desgastantes. Na promoção da saúde mental, é importante que as empresas investam em educação e conscientização sobre o assunto, implementando programas de saúde mental, flexibilidade de horários e políticas de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. O assédio moral é definido como um comportamento abusivo que ocorre no ambiente de trabalho, envolvendo acusações, insultos, humilhações públicas, isolamento social e fofocas. Esse tipo de comportamento pode causar impacto significativo na saúde mental e física da vítima, resultando em consequências devastadoras para o bem-estar do trabalhador. Os sintomas incluem ansiedade, depressão, estresse, insônia, perda de autoestima e até mesmo doenças físicas. Para combater, é fundamental que a empresa tenha uma cultura de respeito e igualdade, gestores e líderes atentos a possíveis casos de assédio moral e a canagem de denúncias seguras e confidenciais para as vítimas. Os temas aqui abordados são desenvolvidos pela CETELEGES, área da Assembleia Legislativa, que elabora estudos e pesquisas sobre assuntos de interesse público. Até o próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto